A medida que os pilotos começam a posicionar os carros no grid, a emoção vai crescendo nesse circuito magnífico. Estamos quase prontos para começar o GP de Fórmula 1 de hoje. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5.8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da curva 1 chicane. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Existem três coisas principais para você se preocupar, Machado. Posicionamento, atenção e disciplina. Primeiro, você tem que posicionar seu carro onde tenha espaço para poder reagir ao que os outros estão fazendo. Depois, você precisa observar seus retrovisores e ouvir os sons ao seu redor para ter uma ideia de onde todos estão. Por último, você não deve ir com tanta sede ao pote. Só porque existe uma brecha, não significa que você sempre deve arriscar. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Pierre Gasly conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos... Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. 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 A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultravassagem. A carga da bateria está alta. Vamos lá. A carga da bateria está alta. Ele está disponível. A carga da bateria está alta. 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 A carga da bateria está alta.